Olá galera linda do meu Brasil, espero que todos vocês estejam bem galera, fazendo um vídeo aqui rapidinho pra vocês Galera, dando uma dica pra vocês aqui de amigo, como vocês sabem aqui no nosso canal a gente sempre passa dica pra vocês aqui Sobre o sistema alternativo e outras demais coisas também, eu tenho até uns vídeos pra fazer aí de TV, dicas de TV Tempos que eu tô com a TV e até agora não apresentou defeitos e as dicas deu porque ela não apresentou, certo? Depois vou fazer um vídeo pra vocês aí, vocês estão comentando nos meus vídeos antigos e eu tô sempre respondendo vocês lá Bom galera, voltando aqui ao raciocínio, vamos falar de marcas que realmente não estão dando valor a vocês Isso aqui é só um alerta pra vocês ficarem cientes, tá certo galera? Eu vou explicar pra vocês aqui, galera, as marcas do servidor GXAR, vocês tem que ter muito cuidado agora A gente tava até elogiando aqui o sistema que tava funcionando bem, acho que não tava Tem aparelho aqui que praticamente, eu nem uso mais né, nem uso mais Eu nem sei nem se tá funcionando, o único aparelho que eu tava aqui ainda elogiando legal foi o Frisky FMAX Que realmente tava rodando muito bem com a antena e internet né E tá se mantendo até legalzinho aí, de vez em quando tem uma estabilidade, uma quedinha aqui Porque realmente a gente sabe que tá passando por uma estabilidade muito grande no sistema alternativo Mas isso não vem ao caso galera Não é porque tá tendo um problema no sistema alternativo Que agora que realmente o certo era vocês precisar da marca e a marca realmente suprir o que vocês estão precisando Como manter um bom suporte, um bom desempenho, um bom funcionamento Trabalhar ali, a equipe trabalhando pra manter uma funcionalidade melhor Mas não galera, a gente tá percebendo aí é o seguinte A marca que você mais utiliza o 63W, elas estão abandonando vocês, principalmente as em América Aí muita gente me perseguiu, muita gente chegou aqui com frescura, né, como vocês sabem Cheio de coisas, tem gente aí que idolatrou a marca tanto e agora tá aí sem o 63W, né galera E a gente aqui sempre parecia que tava adivinhando Falando pra vocês que não recomendamos esse tipo de aparelho que tava apresentando determinadas coisas Que essas marcas tava... Desculpa Que essas marcas tava apresentando aí um código E por causa disso poderia vir aí consequências E agora vocês tão vendo, né galera, isso acontecendo, né Infelizmente Galera Não foi falta de aviso Eu sempre digo isso aqui Eu fiz um vídeo há um tempo, uns dois dias atrás, eu acho E eu falei sobre isso pra vocês Não foi falta de aviso sobre isso Né galera E agora a gente tá vendo realmente O 63 caído Eu não tenho... Pra ser bem sincero, galera Eu não tenho a relação dos aparelhos que tiraram o 63 Né E a atualização era pra melhorias Imagine se fosse pra piora Né Entendeu Porque a GXAR, galera A GXAR, ela tá no foco agora O servidor mesmo A equipe do servidor Ela tá no foco agora de vender código Né Daqui uns dias Daqui uns dias Se vocês comprarem Vai ter código pra tudo que é lado E se as marcas veem que realmente os códigos vai Vai dar certo As marcas vão aderir também Daqui a pouco vocês estão assistindo aí o Como Piratão É o que eu sempre falo pra vocês Isso é uma coisa que eu venho lutando, galera Há muito tempo, né Eu sou contra esse tipo de prática Porque a gente sabe como o sistema alternativo funciona Né galera As marcas, a gente sempre recomenda o que é bom aqui pra vocês E as marcas vendem bastante Né E agora a gente tá percebendo que as coisas estão diferentes Né galera As marcas aí, pô Aparelho ACM Só porque tem o demodulador 1133 Né Que é um demodulador bom Demodulador que lê todas as TPs ACM Claro que não é todas assim Até o 1135 não lê todas as TPs Entendeu? Mas As TPs que estão aí rodando as chaves de case Que é o 63W Que é a mãezona de todos Né Ela Cortou o sinal Né Ela tirou o sinal Ah Leandro Mas o aparelho faz 3, 4 anos e tal Galera Tem aparelho que estão até mais Mas podem ver que por ele ser Android Por ele ser mais caro Por ele ter lucrado muito mais Em cima desses aparelhos Vendendo por mil reais Na época 800, 900, 700 Aparelho mais caro Aí tá lá funcionando Aquele ali Tá funcionando perfeitamente Mas os mais basiquinhos Né Aparelho 350, 400 reais Tá aí deixando a desejar Aí a gente faz a comparação Entende? A gente faz a comparação Qual a comparação Leandro? Tem aparelhos aí Que são da Team Ghost Desde a época das cavernas Que estão até abandonados Aparelho como MaxFly Airfax Airflex Fire Que está rodando o 63 Desde o tempo dos dinossauros E até hoje Não tiraram o 63 dele Nem lançou atualização Pra derrubar o 63 E até hoje Também tem processadores Antigo Que está rodando o 63 Num servidor Team Ghost Até hoje Não abandonou vocês Tem alguns aparelhos Também aí Da linha do Alçado Que tem o mesmo tempo Desses aparelhos Da Z-América E da FreeSky Que não abandonou vocês Que ainda roda no 63 Entendeu galera? Pode até rodar Só as SDs Alguma coisa desse tipo Porque eu não tenho mais Esses aparelhos Por ser muito antigo Aqui realmente Na minha área Não tem mais Não tem mais Esses aparelhos Entendeu? Mas fique ligado galera Olha Nesse mundo alternativo Existe uma coisa galera É o poder E qual é o poder Leandro? O poder está na mão de vocês Quando vocês Para de boicotar Quando vocês começam A boicotar Essas marcas Eu vou explicar O que é boicotar A gente chama aqui É vocês deixarem Comprar essa marca Elas começam A fazer milagres Entendeu? Vai parar De existir código Pode até existir ainda Mas vai voltar O 63 Né? Porque eu não falei nada Eu não falei nada Até agora galera Eu vou explicar para vocês Você poderia Muita gente estava me pedindo Para fazer um vídeo sobre isso Eu não falei nada Por quê? Porque quando caiu Quando saiu Uma atualização Faltando no 63 Eu já vi Que isso já aconteceu antes Eu não me lembro Qual foi o satélite Aí depois saiu Uma atualização Corrigindo E na época A galera até soltava Uma patch Que fazia funcionar Entendeu? Então eu pensei Não, eu acho que foi um erro Daqui a pouco Eles vão resolver Porque a Frisky Não tem essa Não fala nem a Frisky A GXary Ela não tem esse costume De fazer isso Mas agora a gente Está percebendo Que realmente é Porque assim galera Para quem não sabe Esse negócio de código Do capeta Código mágico Por que eu falo capeta? Porque o capeta Não é o dono da mentira E eles não são mentirosos Dizendo que o aparelho Não funciona E agora depois Colocando o pendrive Funciona Porque são o pendrive Do capeta O pai da mentira Entendeu? Então galera Veja só Vamos parar Para raciocinar aqui Galera A Gotec Para quem não sabe A Gotec Porque a GXary Tem umas coisinhas Ali Tanto é que a gente Já leu o processo Judicial na época Não sei quantos milhões Tiveram que pagar Então Essa GXary Galera Ela já tinha um código Para quem não sabe Estou só explicando Para vocês Já existia esse código Que você poderia Comprar no site Entendeu? A gente já tinha Falado disso aí Para vocês Há muito tempo Entendeu? A gente dizia Galera Existe isso Mas ninguém compra Por que? Porque não compensa Ou compensa Comprar outro aparelho Entendeu? Só que daí Começaram a realmente Apresentar para o Brasil Na época Escolhia até o satélite Ali quanto tempo Você queria Geralmente era um ano Entendeu? Aí dizia Quanto do dólar de zero Você passava no cartão Convertia em real lá E você comprava Entendeu? Só que agora Já está botando código Nesses aparelhos Beleza Está aí Quem compra Quem quiser comprar Compra Eu não vou dizer aqui O cara é trouxa Eu deixei Está na razão dele lá Né? Depois quando tiver No iiiai No reclame Que foi você que comprou Né? Mas A gente vê No marcas Começar A tirar o meia três Daqui a pouco Tira o meia um Daqui a pouco Tira o cinquenta e oito Aí depois Com o pendrive Vai voltar o meia três O cinquenta e oito Vai voltar o meia um Quer dizer Sempre na mesma palhaçada Porque não tinha motivo De tirar esse link Entendeu galera? Quando esses aparelhos São comprados Eles pagam Vinte e quatro Ou é quatorze dólares Por satélite Veja só Está entre quatorze dólares A vinte e quatro Eu me lembro Porque me disseram lá de dentro Entre quatorze dólares Por satélite A vinte e quatro dólares Certo? Então O que é que acontece? Quando compra aquele aparelho Que vem com meia três Aí você diz assim Eu quero que esse aparelho Seja fabricado com meia três Aí você paga mais quatorze dólares Eu quero que esse aparelho Venha com meia um Então mais quatorze Então é assim galera O esquema Então ele vai ficar rodando ali Com meia três Até A marca dizer assim Agora não vamos mais dar suporte Entendeu? E geralmente Marcas que não deixam de dar suporte Galera Ela deixa de dar suporte Primeiramente É o primeiro sinal que ela dá Pelo IKS Pelo sistema de internet Não pelo sistema de antena Agora está ao contrário Entendeu? Então queridos Eu estava calado Porque eu estava Torcendo que a marca Ainda voltasse Ou foi um erro De atualização Que tirou o meia três Ali do nada Porém A gente está vendo Que realmente Não é isso E realmente é o objetivo Que a marca quer fazer Por que ela está fazendo isso Leandro? Porque ela quer jogar O colar colou Ainda em vocês Se vocês aceitar Que essa marca Tirou o meia três E vocês continuam comprando Ah meu filho Daí vocês podem ter certeza Pode ter certeza Absolutíssima Que eles vão enfiar De igual a baixo Mais golpe em vocês E vocês vão aceitar De igual a baixo Porque eles já sabem Como vocês são É assim que ele estuda vocês Entendeu? A Tocon Galera A Tocon Vocês estão de parabéns A Tocon Galera Quando ela começou Com aquela fiasco Que a gente ficou alertando Vai cair Não compre Não compre Galera O que tem de gente Com não sei quantos mil Tocon aí parado Não sei quantos mil Tocon em estoque Tudo guardado Porque vocês não comprou E se livrou De uma bomba Pode ter certeza Galera Que realmente Vocês estão de parabéns Ali vocês fizeram Um trabalho excelente E a gente está aqui Para alertar vocês Por causa disso E a GXAR Galera Está andando A passos largos Para derrubar Diversos aparelhos 1133 São aparelhos Maravilhosos Simplesmente Por causa De código Entendeu Aí cabe a vocês Querer Continuar Aceitando Essa palhaçada Ou não Quando a Tocon Morrer Eu quero só deixar Uma coisa para vocês Não sentimos Falta dela Vocês sentiram Eu não Só não sei Fernando Nosso amigo Fernando Ele é de Aboatão Até que ele Até que eu já estou Sabendo que ele ganhou Um aparelho da linha Tem gosto Ele está lá Feliz da vida Entendeu Nosso amigo Fernando Um abraço Fernando Tamo junto Maninho Ele gostava Da Tocon Mas Fora Fernando No Brasil inteiro Todo mundo já estava ligado E pararam de comprar Esses aparelhos E ninguém sentiu falta Só o Fernando mesmo Que ficou chorando Por muito tempo Quase entrava em depressão Entendeu galera Mas fora Fernando Todo mundo do Brasil Sentiu falta Eu não senti Tem gosto Aqui funcionando Na minha frente Agora Excelente aqui 74% de qualidade Num Tone 2 72% de qualidade Num 70 Está aqui funcionando Lindo lindo Com 3 segundos De delay configurado Manualmente Por mim Entendeu Funcionando Tem gosto A DualSat Teve trava Falei para vocês No dia desse Que caiu Estava alternando De KS a SKS O meu Prode S A Tom Também estava tendo Estabilidade Algumas marcas Tendo estabilidade Algumas caem De 9 horas da noite De 9 até as 11 Agora Parece que é uma coisa Programada Eu estava me lembrando De 2015 Que era no 2014 Que era de 6 da noite Até meia noite Que ficava fora do ar O 70 Então galera Caia na real Deixe de comprar Esses aparelhos Porque existem Muitos aparelhos Bons no mercado E eu falei Hoje para vocês Que eu tinha feito O vídeo ontem à noite Falei Hoje para vocês De 8 horas da manhã O aparelho Que eu estava indicando Para vocês Da linha Tingo A parelho da linha Tingo Galera Estão se destacando Não é de agora não Já faz anos Os aparelhos Estão rodando bem Tem momentos de Trava De estabilidade Tem Mas não é Como as outras marcas Aí vem Cair um HD Aqui Outro ali Já chegou a cair Isso aí Todas caem Se não cair Não é alternativo Entendeu galera Mas Fica essa dica Para vocês Entendeu Então fica ligado Galera Não Seja trouxa De cair Numa onda dessa A marca Estava sacaneando vocês Pegou vocês Despreparados Pegou os antenistas Despreparados Vocês antenistas Que faz o mundo Girar com esses aparelhos Entendeu Como se fosse O caminhoneiro Do Brasil Então faça isso aí Pare de comprar Esses aparelhos Compre aparelhos Da Tingo E aparelhos De outras marcas Aí que estão Funcionando muito bem A gente sabe Que está no momento De estabilidade E está Realmente Está meio difícil Mas Não tem Como É uma coisa Inimaginável De pensar E E cara Tem a noção De uma marca Que no momento Que você está Mais precisando dela Ela tira mais um link De satélite Para você ficar Fora do ar Para que Leandro Para daqui a pouco Dizer não A solução aqui É o código mágico Se você colocar Vai ficar rodar lisinho E tem muitas marcas Travando aí De deixarem Não é porque Está tendo estabilidade É sacanagem Eu já conheço A malandragem Desses caras já Galera Tudo na sacanagem Para que Para vocês Comprar O código Comprar o código Quando você Aí vai ficar Empurrando pendrive Pendrive Aí começa a marca Do pendrive Pendrive Compre o pendrive Que o meia três Volta no No onze trinta e três É capaz de rodar Até no onze trinta e dois Olha O pendrive Faz coisas Que até Olha galera Não vou nem dizer Para vocês Porque tem coisa Que a gente não pode Falar aqui Entendeu Mas posso ter certeza Que eles contratam Um alienígena Para trazer Esse onze Esse 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 Para rodar o meia três Com pendrive Está por fora Essa programação Alienígena Galera Ninguém tem Tem acesso A essas informações Não É só a G-Charlie E os alienígena Então se liga Galera Nessas marcas Que estão fazendo Essa sacanagem Com vocês Vocês Aprendam A dar o troco Entendeu Porque existe Graças a Deus Muitas concorrências No mercado Que está aí Funcionando muito bem Sem inventar De vender código Entendeu De nada Está funcionando Perfeitamente Então Cai na real Tente conhecer Outros horizontes Do sistema alternativo Porque isso aí Vai lhe esclarecer Melhor E você vai ter Uma clareza De saber Quais os aparelhos Que funcionam bem Sabemos que O de hoje Que está funcionando Hoje Pode ser Depois O rindo amanhã Mas pelo menos Vocês vão ter Uma noção Galera Não fique amarrado Só no sistema De marca Para depois Você não se arrepender Tá bom Então é isso galera Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Desculpa aí Eu ter conversado Falei que era um vídeo rápido Foi um vídeo mais longo Do que tudo É assim mesmo galera Que eu gosto de bater Um papo com vocês mesmo Entendeu Eu não gosto de fazer Vídeo curto não É batendo papo Com vocês na real E desabafando aqui Para vocês Porque eu estou indignado Com essas marcas Quem tiver a lista E já tiver de cabeça Os aparelhos que estão De sacanagem com vocês Galera Bota para roubar também Pode ter certeza Que elas mudam É experiência própria Olha eu já falei Tanto isso E as marcas voltou atrás Nunca me esqueço Até do Alçato Voltou Até Chaminho Voltou atrás Entendeu galera Então é isso Quando disseram que o CCM Não ia suportar mais Os HD nunca Eu disse Para de comprar Para ver se não suporta Na hora Até hoje os HD funcionam Nunca me esqueço disso Quem me acompanha no canal Sabe o que eu estou falando É experiência própria Galera Todo mundo alternativo Desde 2014 Conheço as malandragens Dessas marcas Tem muita gente Que eu conheço Dessas marcas Da malandragem Está por fora galera Beleza Se eu não estou falando Com nenhuma criança Que não Pessoas que já Praticamente tem gente Veterana aqui no canal Ainda Dando dica para vocês Beleza Se chama alternativo galera Tem suas malandragens também Fique esperto Tamo junto Valeu